Tereirinha, não se esqueça de chamar os seus pais pra falar se pode pegar bicho. E também se pegar bicho, não se esqueça de lavar as mãos. E aí, são elas tão longe, no Colomínio? Sim. Vamos ver aqui o peixe, ó. Que peixe lindo. Vamos, vamos andando. Vamos pra bonita, eu vou colocar pros bichos. Vamos lá. Vamos andando. Vamos andando. Quer lá pegar? Aqui, a mariposa aqui no chão. Leva logo lá pro pote. 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 Vem aqui, vem aqui, chega o gato aqui, vem aqui, vem aqui, brigou com o outro, você viu que ele tá com o outro, ele tá com ciúme, viu que brigou um com o outro Samuel, vamos agora Samuel, vamos fazer o que agora, vem aqui, vamos embora, eu sabia que uma vez eu vi uma coisa muito simples, tinha um formigueiro cheio de formiga vermelha e quase o mesmo tesouro, ah é? Então vamos para a aventura. Deixa ai cuidado, deixa ai. Cuidado para não subir na parte. Caraca. Viu? Toma muito cuidado do formigueiro, tá amiguinhos? Ninguém bate a mão no formigueiro, tá? A gente só tá fazendo uma experiência científica. É machuca. Olhando. Cuidado, tome muito cuidado. Aqui que é o buraco. Amigas, principal é esse buraco. A gente, a gente agora vai ficar com o buraco. E o buraco. E o buraco. Tá certo. Me gusta, xa, duízo. É, né? É, né? liberdade. Vai olhar. Na ligação, os dois apeteles. Não podemos encontrar todos nós. É бойligt... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Deixa eu ver. Mais papai. Vai. Deixa ela andar. Deixa ela aí e abre o pote. Tem que ter aquela gata que não sair amarela, filho. Vai. É aqui no rabo? Pega no meio. A boca dela não virar pra você. Pega bem no meio. Então... Cabela ali? Pega lá. Minhoca grande ali. Eu vou deixar o ponte. Pega a minhoca. Pega essa minhoca aí. Tá vendo tudo? Não. Deixa eu ver. Isso. Caraca. Que gigante. É lagarta, é lagarta. Fala lagarta. Tadinho. Caralho. Tadinho. Achou mais coisa aí? Uma cobra rápida. Mais uma? A bicha pulou. O rabo faltou, tu viu? Tirou outro rabo. Ih, já cresceu o rabo. É muito rápido. Cresce o rabo. É pai, quando ela perde o rabo, depois ela já cresce. Põe o rabo dela mexendo ali. Deixa eu ver. Esse é o rabo da bicha. Cadê? Aqui. Mexendo. Ih, é. Tem um formigão que tá sentindo na mão. Cadê? É o rabo, né? O rabo da bicha. Cadê o rabo? Eu peguei o mongolo. Cadê? Bota na mão pro meu vinho te ver. Minha mão. Todo estradinho. Vou abrir aqui, ó. Agora sim. Aqui. 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 Caraca. Minhoca. Uma lombrega puladora. Ai. Eu quero pegar essa lombrega. Ai. Ih. Olha o rabo. Você sabia que essa minhoca é usada pra fazer isca? Pra pescar? Você bota na isca pra poder pegar peixe. Sabia? Essa minhoca de terra aí. Sabia disso, filho? Eu vou colocar as duas. Pra fazer pra pescar é ótimo. As duas minhocas. Mas deixa eu... Deixa eu pegar você, cabeça de minhoca. Deixa eu ver. Mostra aqui. Aqui. Tá cheio de terra o lixo. Que bom que eu peguei uma lesma já. Pai. Tu não quer filmar a lesminha não? Uhum. Já peguei? Ai. Bota aqui dentro logo. Ai. Minha parvinha vai voar. Tadinha. 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 Ai. É lesma. Tadinha. 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 Saiu mais uma lesma aí. Tadinha. Olha o macac filho. Mais uma lesma filho. Cuidado com a mão na boca, tá? Cuidado. Eu sei que meu irmão tá cheio de terra. Até agora eu não vou tomar com o seu beijinho. Pra cá. Filho. A gente acabou o vídeo. Agora a gente... Olha isso. Quantos jogos? É muito. Vai virar onde filho? Devolver pra natureza, não é isso? É. O mundo da jogada. Volve aí então. Gente, desculpa o áudio. Tá ventando muito aqui. Devolver pra natureza. Vai Samuel, vira lá. Eu vou virar. Aqui galera. V casa! V casa! V casa! I hope... V casa! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto